Os Estados Unidos acabaram de informar que farão exercícios militares hoje na Guiana. Exatamente, esses exercícios serão aéreos e ocorrerão, acontecerão próximos da fronteira com a Venezuela, na região de Esequibo, justamente a região que Maduro diz que agora pertence a ele. Inclusive já foram vistas pessoas nas ruas de Caracas, carregando quadros enormes com o novo mapa da Venezuela e uma forma de glorificar o tão poderoso ditador Nicolás Maduro. Obviamente são pessoas que são ligadas ou beneficiadas pelo governo de alguma maneira, que manifestam seu apoio publicamente ou serão perseguidos como os demais são. Venezuela está um país totalmente destruído economicamente, a moeda deles nem está sendo utilizada mais, vivem fazendo discurso anti-americano, mas o povo está tendo que usar dólar. Se você entrar num site de supermercado, qualquer coisa assim, você vai encontrar que as operações estão sendo feitas em dólar e não na moeda deles mesmo. Nem isso eles têm. O Nicolás Maduro também fez um anúncio, disse que já autorizou a PDVSA, a PDVSA é a Petrobras deles, já autorizou a PDVSA a entrar no território da Guiana, lá de Ezequivo. Procedam de maneira imediata, procedam a criar a divisão PDVSA-Ezequivo e CBG-Ezequivo e de imediato procedamos a conceder as licenças operativas para a exploração e explotação. Uma região que ele, claro, que ele estava de olho, porque é uma área que tem muito petróleo e também recursos minerais e tal, que será de grande proveito pela Venezuela, caso ela conclua essa invasão. Mas com esse sinal que os Estados Unidos deu hoje, essa movimentação militar dos Estados Unidos em território da Guiana, isso vai fazer com que Maduro pense duas vezes uma invasão. Eu, particularmente, que acompanho cada detalhe, não acredito que Nicolás Maduro vá fazer uma invasão a curto prazo. Eu acho que ele vai trabalhar um pouco a mente das pessoas que lá moram e obter apoio de pessoas dessa região. E é justamente por isso que os Estados Unidos, juntamente com o presidente Irfan, que é o presidente da Guiana, eles terão que fazer um trabalho reverso, preparando essa região, ocupando os principais pontos, principalmente onde há essas riquezas, para que os venezuelanos não ocupem sem uma ofensiva militar, que é o que eu acho que vai acontecer. Eles vão tentar fazer uma ocupação sem militares primeiro e depois, aí sim, eles vão entrar com os militares. Algo muito a longo prazo, acredito eu. No entanto, essa notícia que acabou de sair e é oficial, feita pela Embaixada dos Estados Unidos na Guiana, é uma notícia que muda completamente a história, o desenrolar dessa história aí e acaba fazendo com que a Venezuela mude seus planos. Por um lado, existem alguns comentaristas e críticos que acreditam que o Maduro já conseguiu o que ele queria. Uma reação dos Estados Unidos é algo para ele colocar no discurso dele, como sempre foi, Chávez também era assim, para dizer que ele é corajoso, que ele agora está lutando contra uma grande potência militar, mesmo não dando nem um tiro, ele vai dizer que está lutando, discursando fervorosamente para o seu bando de puxa-sacos. Agora, nós vamos seguir, eu acredito que daqui a pouco já vai ter imagens desses treinamentos, desses exercícios militares que os Estados Unidos farão e eu trarei aqui na página. Então, segue a gente aí, que a gente traz mais informações em breve. E aí E aí Obrigado.